No município de Alegrete, a família Vargas cultiva uma tradição centenária, a confecção artesanal de uma bomba de mil furos. Além de ser considerada uma preciosidade, a bomba alia durabilidade, a garantia de que o mate não entope. No Rio Grande do Sul, o chimarrão está presente no dia a dia dos gaúchos. Feito de mate amargo, servido quente e sorvido pela bomba, ele está por toda parte, no campo e na cidade. Em Alegrete, município localizado na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, uma bomba chama a atenção. Por uma solicitação de Assis Brasil em produzir uma bomba diferenciada, a família Vargas, aqui no município de Alegrete, começou a produzir bombas de chimarrão. Foi aí que surgiu a ideia da bomba de mil furos, produzida de maneira totalmente artesanal. Quase um século se passou e a forma de confeccionar permanece igual. Bombas de prata e ouro são produzidas conforme o pedido dos clientes. Os irmãos Vargas mantêm viva a tradição. A bomba de mil furos surgiu com um senhor, um estanceiro de Rosário do Sul, Assis Brasil o nome dele. Até ele veio aí na loja e pediu para o vô fazer uma bomba diferente, uma chatinha com mil furos. Aí o vô pegou e inventou ali, nós colocamos a bomba com o nome de Assis Brasil. Aí lá depois, tanto nós fazíamos a bomba que nós passamos para a bomba Vargas, que é mais conhecida como a bomba Vargas, a gente faz mais por encomenda. É uma bomba tradicional, é manual, é serviço, tudo artesanal. Então, o vô fez, depois nós fomos aperfeiçoando o pai, passou para o pai, e agora estou eu e meu irmão, e nós estamos fazendo a bomba agora. Bombas velhas são reaproveitadas. A prata é derretida e forma-se uma barra como esta, que permite a confecção de até sete bombas. Então dura dez anos por aí. Esse dia chegou um senhor na loja aí, que é a bomba perfeitinha, tem gente que compra a bomba e guarda ela, não deixa ninguém tocar, né? Porque é uma bomba, é uma... conservando ela, cuidando bem dela, ela dura dez, vinte anos aí. Vai de pai para filho aquela bomba, porque o cano é bem resistente, bem grosso, né? Vai a prata bem firme ali. É uma bomba super pesada mesmo. Não dobrar assim, não dobra. Pode tirar a erva, bater na cuia, fazer o que quiser com ela, tranquilo. Cada bomba é produzida com 60 gramas de prata 600 e o bocal é feito com uma lâmina de 3 gramas de ouro 12. Os irmãos dividem-se no processo de fabricação. Enquanto um é responsável pela prata, o outro trabalha com o ouro. Derreto o ouro, lamino, faço o caninho esse, soldo e coloco no cano que o meu irmão fez. Aí eles fizeram a limagem, tudo. Aí eu coloco a chupeta, soldo, e aí coloco uma marca ou letra que o cliente pediu. E qual o segredo para a bomba não entupir? É do bojo, que a gente faz o bojo em duas etapas. É furado de um lado e depois furado para o outro lado, lado avesso. Então, ele não fica com rebarba e fica bem refurado. Esse é um dos processos que a gente diz que é o segredo. Mas tem outro segredinho que a gente não conta. Os irmãos Vargas, muito mais do que manter os segredos que possui todo produto de qualidade, mantém viva uma arte que atravessa gerações. A bomba de mil furos original não é lenda e pode ser encontrada em Alegrete. 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 Obrigado.